E Piracicaba cedia pelo décimo ano consecutivo o ENACOP, o Encontro Nacional de Corais de Piracicaba, que começa hoje, dia 25, e se estende até o domingo, dia 29 de maio. Nossa equipe foi até a coletiva de imprensa ontem para trazer a você todas as novidades dessa edição. Confira! O ENACOP está fazendo aniversário, 10 anos. Há 10 anos atrás começava esse Encontro Nacional de Corais de Piracicaba. E hoje estou aqui para convidar vocês, toda a comunidade, a prestigiar esse grande evento, já de fama nacional, muito requisitado pelos regentes e coralistas, que querem mostrar o seu talento, o seu trabalho. Então você poderá estar no Teatro Municipal, vendo lindas apresentações de corais, grupos, vocais, nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio. O ENACOP vai acontecer no Teatro Municipal Erotides de Campos. É o Teatro do Engenho, aquele lugar lindo, maravilhoso que Piracicaba tem. É uma realização da Prefeitura Municipal de Piracicaba, através da Secretaria da Ação Cultural. Os ingressos podem ser retirados mediante a troca de um litro de leite, uma hora antes do espetáculo. Seja esperto, que tem muita gente querendo prestigiar o ENACOP. Esse ano nós vamos ter a presença de um grupo de coro cênico chamado Companhia Vocal Henrico Neri. Eles são de Franca e vão fazer um lindo espetáculo chamado Gaia Mater Mundi, muito bonito, na quinta-feira, feriado, 26 de maio, às 19h30, também no Teatro Erotides de Campos. Teremos a presença ilustre do Coro de Câmara de Piracicaba, que será regido pelo maestro Ernest Mali. Todos os anos, os regentes recebem um presente do ENACOP. É um troféu que leva a imagem do maestro Ernest Mali. É um grande maestro, músico, piracicabano, compositor muito respeitado em todo o setor musical. E nós queremos que todos compareçam e recebam essa energia, essa alegria de ver esses cantores se esmerando, né? Esses trabalhos lindos, diversos, com muitas características diferentes, para alegrar a cidade de Piracicaba durante esse encontro de corais. Com imagens de Moacir Gibi em edição de Danilo Rodrigues, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto